Contrariado o que foi dito anteriormente de que o hospital de Pátio de Minas teria sido credenciado pelo SUS para atendimento de alta complexidade, para atendimentos ocológicos, nada disso ainda está definido. Tanto é que virá a patrocínio uma comissão técnica da Secretaria de Estado da Saúde para uma vistoria onde se pretende instalar o hospital do câncer de patrocínio. Doutor Alcacir de Siqueira fala sobre o assunto. É, ficou combinado que na segunda semana de julho virá a patrocínio nessa comissão, que é a comissão que trata de credenciamento em alta complexidade, em câncer e hemodiátis. Então, essa presidente dessa comissão é que virá a patrocínio e irá visitar as nossas instalações, tanto para o hospital do câncer como para o serviço de hemodiátis que a Santa Casa está pretendendo instalar. De qualquer forma, o hospital do câncer já é uma realidade e vai funcionar, independente desse credenciamento. É, nós temos já um credenciamento junto ao SUS, mas não em alta complexidade. E a remuneração do SUS para a tabela normal dele, com a tabela normal, ela dá prejuízo, porque os medicamentos custam muito alto e o serviço, a estrutura também é muito cara. Então, mas nós já temos credenciamento para funcionar o serviço de quimioterapia com a tabela normal do SUS. E qual a previsão de funcionamento? Abuso. Entendemos que em agosto já as obras estejam prontas, está bem adiantado, que a gente possa começar a funcionar. E qual a previsão de funcionamento?